O Panelaço Cultural é um sarau aberto organizado pelo Ministério Real de Teatro, que tem por objetivo promover a arte e a cultura do reino. Ah, e o tema desse mês é We Can Do It! E nossa convidada especial é a Manu Pestana, atriz, professora e palhaça na ONG Expresso Riso. É isso aí, galera! Dia 18 do 3, às 20h, na sede do Ministério Real de Teatro. Mais informações? Entre no nosso site ou curta a nossa fanpage. Panelaço Cultural We Can Do It! Panelaço Cultural We Can Do It!